Ok, ok, isto você não vai ver na Globo, hein? Kaique Brito entrega os detalhes da pancadaria com a Anhelo e também se o Simval vai engravidar a priminha, a Fátima. Simval, personagem de Kaique Brito em Passione, está numa sinuca de bico. O cara está apaixonado pela sua prima Fátima, mas de acordo com os médicos, eles não poderão ter filhos. O TV Flama encontrou com Kaique e trocou uma ideia com ele sobre todos os rolos de Passione. Bombando o Simval, hein? Simval está maneiro, vai casar, a família vai se estruturar daqui a pouco, não vai ficar essa confusão toda. E é isso, curtam o Passione, assistam e um beijo para vocês. Essa história do Simval aí, com a prima e tal, todo aquele rolo, o médico até disse que parece que o ideal seria a adoção, né? Se fosse querer ter um filho. Como é que você vê isso? É, tem a probabilidade, o risco maior de, se tiver o filho, primos entre primos, nascer de uma forma diferente, enfim, nascer com alguma doença, algum equívoco, assim. Só que não sei na real se a gente vai ter filho, se a gente vai adotar. O Simval e a Fátima estão pensando ainda. E o que será que Kaique pensa sobre a adoção? Eu acho ótimo, eu acho ótimo. Por mim, falando como Kaique, eu adotaria, com certeza, mas não penso nisso, só estou dando uma opinião. Na trama, Simval agrediu a Nielo por causa de Estela. De acordo com o garotão, o italiano está destruindo toda a família, fazendo Lorena sofrer e colocando Estela contra os filhos. Teve uma cena de briga, né? Cena violenta, inclusive, do Simval lá na novela. Como é que foi fazer essa cena? Foi bom, viu, cara? Da realidade, da vivência, uma coisa que não existe. Pra mim é um prazer. Lorena, que estava irritada com Estela, foi lá na polícia e denunciou a mãe pela morte do pai. E logo depois se arrependeu e foi buscar conselhos com o irmão. Como é que vai ficar esse rolo todo? Lorena, Estela denunciou a mãe, e agora? Como é que vai ficar isso? Deixa eu falar que eu estou fazendo a mesma pergunta. Como é que vai ficar? E lá o Kaique, não, o Simval dando uns conselhos pra Lorena, né? Simval, ele adora falar, adora, enfim, se entrar nas situações. E é isso, ele gosta de ajudar. Não poderíamos deixar de perguntar se Kaique tem alguma pista do segredo de Gerson, que vai ser revelado hoje. O que será que o cara tanto faz no computador? Deixa eu te falar que nenhuma. O Silvio, ele é um ótimo, ele sabe segurar a galera, né? Não tem nenhum chute, nem arrisca nada. O que seria o segredo do Gerson? Não sei, não sei, nem arrisco. Encontramos com Kaique em um evento de corrida. Será que se ele não fosse ator, se arriscaria nas pistas? Todo moleque, quando é criança, sempre sonho em ser jogador de futebol, piloto, alguma coisa assim. Você tinha esse sonho alguma vez ou nunca? Já tive o sonho de jogar bola, de pilotar não, mas de assistir assim e gostar. Nunca tive o sonho de ser o piloto.